É isso aí, meus queridos. Muito boa tarde. Hoje, dia 3 de janeiro de 2024, entrando no ano. Estou aqui indo agora para o Sangrador e quero aqui abraçar, rapaz. Vem já. Eu quero abraçar o meu amigo Antônio, a minha amiga Zuína, a Vivi, toda essa família maravilhosa. Cheguei ali, preparou ali um feijão com arroz para a gente, uma cor matando daquele jeito, rapaz. Gratidão, gratidão. Um abraço aí para o Antônio, a minha amiga Zuína, que são pessoas das antigas. São pessoas que realmente fazem parte da gente. A gente pode dizer que fazem parte da gente. Vou passar aqui, gente, que é a pinguela. Fica aí, Lucas. Fica aí. Gente, nós estamos indo aí para o Sangrador do Açude, né? Visitar ali a Dona Joaninha e também, olha, você pega ali em mim um peixe. Estou aqui com a vara de anzol, esse equipamento, né? E aqui, ó. Mostra aí, Lucas. Aí, aqui antigamente, gente. Mais uma vez, deixa eu falar para vocês que antigamente aqui era muito bom. Antigamente aqui não tinha esses matos nem nada, né? Era igual uma praia. Era bonito, era lindo. E para quem não sabe, mostra lá, Lucas. Eu morava naquela casa lá, gente, ó. Essa casa aí eu morei um bocado de tempo. Um bocado de tempo eu morei nessa casa aí, certo? E aí, está aí, gente. Mostrando aí para vocês as maravilhas aqui. Estamos indo ali para o Sangrador, né? Lucas, só cuidado, viu? Vem devagarzinho. Tranquilinho, devagarzinho. Tem perigo, não. Isso. Eita, dá uma paradinha aí. Filma aqui de novo. Gente, estamos indo para o Sangrador. Fazer ali uma matéria. Eu quero mandar um abraço. Desejar feliz ano novo a todos vocês. aí do nosso canal Josenias Vídeos e Filmagem. Deus abençoe, certo? Lucas vai dar um pauzinho aí na câmera aí que nós vamos atravessar aqui. Vai lá, Lucas.